Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, a favor da lei sempre, são homens cumpridores da lei. Como é que os senhores entregam um pedido de impeachment contra uma presidente eleita que não tem nada contra ela? A um cidadão chamado Eduardo Cunha, eu teria vergonha de entregar um pedido de impeachment ao Eduardo Cunha, cidadão honesto, perfeito.